Como é possível haver tantas espécies diferentes, tendo em conta que os recursos são limitados? O chamado paradoxo da biodiversidade nunca teve uma resposta concreta, mas um grupo de investigadores da Fundação Champalimau, em Lisboa, criou um modelo matemático que pode ser a chave do mistério. Segundo a teoria clássica, um ecossistema com só um recurso consegue sustentar apenas uma espécie. Se houver outra, é levada à extinção, mas se introduzirmos o elemento da interação social, este ecossistema consegue alimentar duas espécies diferentes. O nosso modelo prevê que, num contexto com dez recursos diferentes, por exemplo, podem viver em conjunto mais de mil espécies. A noção do crescimento exponencial sustenta esta teoria, que pode lançar novas pistas para compreender melhor os processos naturais que conduzem à extinção das espécies. De acordo com os nossos estudos, as extinções são um elemento normal no âmbito da biodiversidade. Individualmente, as espécies são frágeis, mas um ecossistema como um todo é muito robusto, porque as espécies vão compensando o desaparecimento de uma outra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto